Mano, eu já tenho um barbudo aí. Não, mano, eu não quero fazer pergunta difícil, não. Tudo bom? Marquês. Satisfação, irmão. Quem que você vai cortar? Só vai 14, só pode... Meu Deus do céu. Então vai pro corte. Antes de mais nada, queremos agradecer a Estrela Bet, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Nós somos um vestiário. Então já peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o YouTube entende que quanto mais like tem um vídeo, melhor ele é e mais ele vai distribuir o nosso conteúdo. Falamos com o treinador da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, que está fazendo a preparação da Seleção no Rio de Janeiro. A Estrela Bet revitalizou uma das quadras mais icônicas do mundo, a quadrinha da comunidade de Tavares Bastos. Além da revitalização, levou também toda a Seleção Brasileira e comissão técnica para dentro da comunidade. Sempre fica esperando que alguma coisa aconteça no universo para você não ter que tomar a decisão por enquanto. Eu falei, cara, e agora que está todo mundo treinando bem, você vai fazer o quê? E o pior não é isso, o pior é que todo mundo fala assim, ah, não, é uma dor de cabeça boa. Não tem nada disso. Que dor de cabeça boa? Nunca ouvi essa história. Marquinhos, até entrando nesse assunto, no outro Mundial levou certo, até porque foi pandemia também e tal, você faz a escolha de ter 15. Na coletiva você fala muito sobre compromisso. ter os 15 e não já levar os 14 e é um pouco por conta disso para gerar essa concorrência? Tem também, tem, tem. Tem também esse objetivo que é dizer assim, pô, e tem esse clima lá dentro, né? Está lá, mas um vai sair. Então eu acho que isso ajuda. A outra questão é uma questão estrutural, né? A gente no futsal está acostumado a ter ali 12 jogadores de linha, ter os três goleiros, enfim. E muitas das atividades que a gente vai realizar, a gente precisa de mais jogadores. Aí às vezes você quer testar alguma coisa, uma formação sempre fica muito quebrada, né? Eu acho isso um absurdo, eu sou muito crítico com relação à FIFA nessa questão de não entender o nosso esporte, que o nosso esporte precisa de 12 jogadores. E aí... Matéria-prima. Também, porque para você poder trabalhar, nem sempre a gente faz um 5 contra 5, às vezes tem mais gente na quadra. Se você tem alguém, às vezes, com... Ah, sentiu um pouquinho, a gente poupa, já você quebra a tua rotina de trabalho. Então é importante ter o... E a concorrência também é válida. Ah, a gente até estava falando sobre isso, né, Uito? A gente até entrou nesse assunto da concorrência e tal, né? Porque você sabe que todo mundo é treinador, né, Marquinhos? Na minha seleção, a gente é um dos mais defensores da seleção brasileira, mesmo a gente tendo as nossas opiniões. Mas a gente defende muito o trabalho. E... Você chega em 2017 na seleção. Isso. A gente hoje está em 2024. Sete anos. O que você pegou de diferente e o que está diferente daquela época lá? Eu sempre falo com muito respeito do ciclo passado, porque a gente tem que entender que o futsal brasileiro, ele foi construído pela CBFS. As cinco estrelas que hoje a gente tem aqui é deles. É nossa. Nossa. É patrimônio do Brasil. Mas foi conquistado ali com muita dedicação, muito suor. Mas a gente teve dificuldades na estrutura, na preparação. E isso não é penalizar ninguém. Simplesmente pelo fato de que as coisas não caminharam como a gente queria. Esse ciclo a gente sentiu uma estrutura muito mais próxima do que o futsal brasileiro merece, do que a seleção merece. Eu sempre falo que independente se a gente vai ganhar, não vai perder, os clubes, eles têm que dar estrutura para o atleta, que é um sinal de respeito que ele tem com o profissional que está trabalhando. Não é porque... Porque todo mundo investe em nível mundial, em nível nacional. Mas só um vai ganhar. Mas é sinal de respeito com o profissional. Então, a gente sentiu isso. E ao mesmo tempo que a gente sente que a gente está recebendo, a gente também vai aumentando a nossa responsabilidade. Porque vocês tiveram a oportunidade de conviver em muitos clubes onde você tinha estrutura e era cobrado. E onde você não tinha nada e também era cobrado da mesma forma. Então, hoje eu digo para eles... Cobrado você vai ser sempre, né? Sempre, mas eu digo, hoje o que está sendo dado nos dá a condição de jogar. Então, vamos tentar retribuir isso com o melhor esforço, com a melhor dedicação. Então, acho que mais ou menos é por aí, né? Mano, muito bom. Ô Marquinhos, a gente gostaria de entender também, uma coisa que é uma dúvida não só minha, mas de muita gente aí do canal, como que é esse mapeamento que você faz com os atletas, né? Eu costumo dizer, eu sou atleta ainda em alto rendimento, a gente está fazendo esse trabalho no vestiário, que é muito legal, é legal pra caramba. Mas eu ainda estou no mesmo rendimento que... Jogo contra todos os atletas, assim, no alto rendimento. E a gente procura entender como que é esse mapeamento. Vou te dar um exemplo. Se fala muito do futsal italiano de forma negativa na questão de salário, que muitos clubes já atrasaram o salário, é um país complicado nesse sentido. Mas, assim, você pega a Argentina, Argentina 2012 semifinal, 2016 final e 2020 final. Com toda a base da seleção argentina jogando na Itália, tá? Então, e uma base forte que chegou, pô, muito forte. Então, quer dizer que é uma liga, uma base forte de uma liga que está muito bem. E como que você faz? Você acompanha o futsal italiano? Consegue acompanhar todas as grandes ligas, né? Como que você faz esse mapeamento? O mapeamento do Marquinhos é top. Ele me levou no último ciclo, Itume. Não, você vê que o Marquinhos, ele melhorou, porque ele não estava entendendo nada de bola. E foi você? É top. Duas vezes. Não, mas tu merecia. Foi porque merecia. E eu acho que é muito isso, né? Primeiro, o critério mais importante. Porque a gente sabe que é um critério diferente e difícil de se... Difícil. Porque também o mundo é muito grande, né? A modalidade de futsal tem em todo lugar. Então, a gente gostaria de entender não só eu, né? Mas todo mundo. Olha só, no ciclo passado, rodaram pela seleção brasileira, né? Com convocações, 87 jogadores. Um número grande, expressivo isso. Nenhuma seleção. 87? 87 jogadores passaram por esse ciclo. Então, o que que acontece? Naquele ciclo, a gente teve dificuldade estrutural e essa dificuldade estrutural, ela deu oportunidade para tantos atletas. E a gente conseguiu tirar daquele ciclo uma, vamos dizer assim, uma estrutura de jogador, um perfil de jogador. Nesse ciclo, por ele ter sido menor também, a gente rodou com 54. Então, de 87, a gente foi... Pô, mas ficou mais enxuto, ficou menor, ficou mais enxuto. Sim. Porque o que que eu entendia? Se a gente chegasse nesse ciclo curto e rodasse com muita gente, tu não tem um processo de trabalho, né? É como uma empresa que roda muito e toda hora contrata e demite, contrata e demite, contrata e demite. O profissional faz o treinamento, mas depois ele não sabe como é que opera, não sabe como é que opera, não sabe como é que produz, não sabe como é que entrega, sai de novo, vem o outro. Então, essa rotatividade, ela acaba sendo ruim. O que nos pressiona muito é que a nossa amostragem é enorme. É muito atleta, né, irmão? Cruel demais e eu, por isso que eu falo, eu sempre entendo a opinião das pessoas. Ah, eu poderia levar esse ou aquele. Eu acho que quando a gente tem ali seis ou sete, que é, para a grande maioria, uma opinião meio certeira, a gente já acerta bastante. Porque o ruim é quando você discorda de muitos outros, né? De dez atletas. Pô, dos quatorze que foram convocados, eu mudaria dez. Pô, daí a diferença é muito grande. Então, eu acho que nós temos sete ou oito que talvez fosse a seleção de vocês ou de alguém do canal, vai dizer, não, isso eu também levaria, isso eu levaria. Então, tem um anseio da população por ver gente nova, por ver outros jogadores que às vezes estão numa liga jogando e que estão se destacando. E a gente está fazendo isso. Quando a gente entrou em 2017, nós organizamos o monitoramento da equipe principal. A primeira coisa era colocar isso em ordem. Depois nós fizemos isso com o Sub-20 e fizemos isso com o Sub-17. Hoje, atletas que estão aqui, inclusive na seleção principal, vêm conosco desde o Sub-20. João Vitor era um desses, né? João Vitor, Marcel, Lucas Gomes. Então, esse acompanhamento é importante para que quando a gente chega numa seleção principal, ele já tenha uma vivência da seleção. Isso é importante, né, Marcos? Muito importante, porque são realidades diferentes. Eu também respeito aquele que diz assim, pô, mas o fulano está jogando lá no Clube X e está... Eu estou vendo isso. E ótimo. Só que aí você tem um atleta que tem 11 convocações, vai para uma competição internacional. Vocês têm experiência em jogar fora. É diferente. Tem bagagem. É diferente. É diferente. E quando você veste a camisa da seleção, passa a ser ainda mais diferente, porque é o olhar do mundo inteiro em cima de você. Você sente isso, né? Muito. Você sente isso. Então, tem que ter uma preparação. Eu acho que o atleta não surge do nada e vai para uma seleção principal. Então, olhar mais para a categoria de base, que é o que a gente está fazendo. Hoje a Sub-17 tem uma comissão técnica, a Sub-20 tem, o adulto tem. Nós selecionamos isso, nós organizamos essa situação. E no ano que vem, nós queremos ter uma Sub-15, que ela não existe no Brasil. Nós não temos uma seleção Sub-15. Então, nós temos que ter essa seleção Sub-15. Então, tem muito planejamento, tem muito trabalho, tem muita dor de cabeça em alguns momentos, porque você tem que ficar batendo para tentar colocar algumas coisas. Então, as ligas, todas elas, ela tem a atenção da gente. Legal. Mas a gente vai indo para um momento que a gente vai dizendo assim, pô, acho que por uma questão de prioridade, de estar mais preparado, vamos por aqui. Mas a gente não ignora. E é um trabalho cansativo. E entende também, né, Marquinhos? Porque assim, vamos dar um exemplo. Recente. Porra, às vezes você deve pensar também, como muitas pessoas pensam. Porra, de repente, um exemplo, o Bolt, que está muito bem. O Henrique, que está muito bem. O próprio Richard, que foi MVP da Liga ano passado. Porra, muitas pessoas falam, caramba, esses caras mereciam oportunidade. Só que também tem aquele ponto, caramba, vou dar um exemplo, qualquer uma, pô, mas o Diego está jogando muito. Mas vai colocar no lugar de quem, né? Vai colocar no lugar de quem. Então, resumindo, você já teve também essa decisão e falaram assim, pô, é uma pena não levar o Richard. É uma pena, mas eu não posso ir com outros. Eu concordo com vocês. Só que não é bem por aí. E assim, vocês me conhecem há bastante tempo, eu sou muito direto, eu não sou demagogo de ficar fazendo média com ninguém. Tem convocações que eu juro para vocês, eu digo, cara, eu preciso privilegiar o trabalho que esse cara está fazendo. Ele merece essa convocação, merece estar na seleção brasileira. Ponto. Para que ele tenha mais sequência, eu precisaria de mais datas com a seleção. Eu tenho cinco datas por ano. Para vocês terem ideia, essas estatísticas, elas sozinhas, elas não fazem efeito nenhum. Mas quando você começa a juntar o quebra-cabeça, você vai dizendo, poxa vida, eu não sabia. Uma seleção brasileira, ela tem hoje de 16 a 20 sessões de treino por ano. Então, vocês fazem isso no clube em um mês? Duas semanas, três semanas. Isso, porque às vezes tem clube que joga muito também, mas 16 a 20. Então, imagina você ter que somar um ciclo de três anos com 20, em média, quase 20. São 60 treinos. É pouco. E a gente aqui na América do Sul tendo que viajar para jogar na Europa. Então, o que acontece? Você citou o caso, por exemplo, do Henrique, do Richard, do Bolt. Cara, nós levamos eles agora em abril, para eles terem essa... Isso, contra a França e a Ucrânia. Para eles terem essa vivência, para eles de novo terem essa aproximação, o Richard, eu acho que foi a primeira convocação dele, merecido. Tem tantos outros que merece. O Lucão foi também, né? O Lucão é motivado, né? Para continuar dizendo, gente, a seleção brasileira não acaba agora em 2024. Ela segue. No ciclo passado, eu já fiz isso. Muitos que estão aqui hoje, na outra tiveram uma, duas, depois teve três, quatro, cinco, seis, chegaram a dez convocações. Então, a seleção não acaba aqui. Eu gosto muito de preparar o futuro. Eu gosto muito do planejamento. Embora eu sei que tem gente que diz assim, a seleção é presente. É. Mas se eu não estiver aqui, eu quero que alguém que chegue no meu lugar encontre a coisa organizada e que possa dizer, poxa, os relatórios estão aqui. Caramba, Marquinhos, que legal isso aqui. Já tem alguma coisa para mim poder dar sequência. Depois, claro, o treinador vai dar um outro direcionamento. Mas a gente está sempre tentando dar essas oportunidades. fomos para uma liga sul-americana, Comebol, que é adulto e sub-20. O que nós optamos? 21. 21 e 23. Na casca. Por quê? Porque daí eu já começo a trazer... Não, adulto não vai mais. Nós vamos com uma sub-20 e uma 21, uma 23. Para quê? Para dar oportunidade para esses atletas. Então, claro que muita gente, eu fico assim, um pouco descrédito quando vem uma opinião sem alguém olhar os dados. Sem base. sem base. Aí eu digo, bom, me desculpe, eu respeito a opinião, mas vai entrar aqui e vai sair ali. Quando a pessoa se preocupa e pergunta, eu não tenho preguiça nenhuma de explicar e de justificar que a seleção nunca acaba num ciclo. Ela vai se regenerando, ela vai se reinventando, ela vai acontecendo e ela vai continuar. E pode ter certeza que muitos desses atletas vão estar no próximo ciclo. E assim, e é legal isso que você contou, que tem os ciclos, um exemplo claro, o Marcênio, no último Mundial, voando baixo e você não levou. Certo. Entendeu? Não foi para o Mundial. O Japa, no último Mundial, voando baixo e não foi. Teoricamente, o Marcênio, quantos anos o Marcênio tem? 37 agora. Ele é 8,6, é 8,7. Então você vê, porra, e ele ficou fora do ciclo. Agora ele voltou, pô, ele está no Mundial. Entendeu? Então isso também é legal de ser colocado, porque volta na frase que tu falou, o bagulho não acaba aqui. A seleção não acaba aqui. Assim, 8, tem umas coisas que são estratégicas. Tu falou uma frase assim que eu sempre uso, é uma frase legal. Não se trata de quem incluir, se trata de quem tu retira. Porque daí tu diz assim, quem é que eu vou tirar agora? Né? Por quê? Porque a... E ninguém tem coragem de abrir o Instagram pra falar o que que tira, né, Marcêncio? Eu duvido que os melhores anos de carreira de vocês foram aqueles anos onde vocês não sentiam a confiança do treinador. O atleta precisa sentir... Confia. Ele precisa sentir, ele precisa sentir, por exemplo, assim, tem atletas assim, no clube ele tem uma média de, 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 vamos lá, de 45, ele joga 30 jogos dos 45. Desses 30 jogos ele joga 28, 30 minutos. Quanto mais tu joga, mais tu tem confiança. E ele tem, ele tem no, no, no clube, essa permissão de errar. Vamos lá, vou citar um exemplo pra ser bem claro, o Lino, no Sorocaba. Cara, o Lino, se ele errar, não interessa, ele vai jogar aos 30 e pouco porque ele é importante pro clube. e ele erra e o erro dele, oito. Quero nem saber, vai pra frente. Aqui na seleção, quando o cara erra, ele diz, poxa, não posso errar de novo porque senão não vem mais. A ocorrência é grande. Aí como ele, ele fica com esse, não posso errar, tô sendo um caso hipotético, né? Eu usei o nome do Lino porque ele é um jogador importante no Brasil, no clube dele, e aqui, o erro dele, ele se cobra muito mais que o erro, porque ele diz assim, caramba, se eu errar de novo, eu não vou vir. E aí a perna encolhe. Eu tenho menos tempo. Eu tenho menos tempo. Eu tenho certeza que se vocês, né, tiveram, e vocês têm essa oportunidade de conversar com os atletas, eles vão dizer que você sente uma atmosfera que meio que te pressiona mais, né? Porque a seleção é assim, Não, eu vivi isso. Quando eu fui pra seleção, né, oito, eu já fui duas vezes com o Marquinhos Javier, eu não fui porque aqui, ele não gosta de barbudo, entendeu? Eu não fui ainda porque ele não gosta de barba. Não vou fazer média contigo. Perto de Itália. Em Jaraguá, deve ter sido, na despedida do Falcão. Não, ele me ligou pra perguntar, ele me ligou pra perguntar. O barba é fora. Teve perto ali, né? Ô Marquinhos, cara, e tem uma parada assim que a gente traz, né, só interrompendo, termina que os caras estão na pressão lá pra poder liberar. Não, rapidão, Marquinhos, assim, então vamos pra bola, vamos pra quadra, vamos pra quadra, vamos pra quadra. Pô, quem que é isso? Sou um vestiário. Marquinhos, é o seguinte, cara, a gente, no último Mundial, a gente sai numa semifinal pra Argentina, num jogo que a gente foi totalmente superior. A bola não entrou. O gol ainda, por mais de toda essa análise técnica, o gol ainda, ele é o predominante no esporte, né? Tem várias lias ainda que se jogar 4-0. O que que vale? Jogo de ataque, jogo de defesa, é defesa baixa, defesa alta, mas o gol ainda é o gol. É o gol, ainda acaba 2-1, não acaba 10 desarmes, A gente fala assim, não é que nem a Kings League que você pega uma marca. Não, a gente fala assim, pô, tem time que se, tá jogando ali, se o cara entra escondido, tira as travas, o jogador nem percebe, né? Não, gente, nós temos que pensar que nós temos que defender isso aqui e... Caramba, vamos parar de inventar coisa, fazendo treino, no dia desse, tirar as travas, os caras cortaram, e os caras ficam jogando e dizem, boa cara, que legal isso ali, mas e o gol? Que hora vai sair o gol, né? Marquei isso, Marquei isso. Ó, tá dando dura, esse gol é jogador. A última última... Tô cavando aqui, falou que se tiver um corte é eu que tô, ah, tá bom. Sentimento meu assim agora, sabe? No último jogo, nessa eliminação nossa, a gente dependeu muito de algumas peças, de algumas jogadas individuais. o que que você traz de experiência da última Copa do Mundo, o que você coloca nessa pra gente não ficar tanto na mão de mano, o gol não sai... Se o Nico vier, acho que eu taco uma... Vamos tacar uma bomba nele lá que ele pega a nós e é maçado. foi isso, mas eu sou uma pessoa de muita fé também. Quem tem fé tem tudo, né? Mas tem fé, tem religião, mas tem fé. Eu sempre digo assim, quando a gente faz as coisas certas, a gente tá próximo de acertar. Quando a gente faz as coisas erradas, a gente tá próximo de errada. Então eu acho que a bola não entra por acaso. Tem um livro... Tem um livro do Fernan Floriano. Fernan Soriano, né? Soriano, Soriano, acho. Do Barcelona. E ele dizia, a bola não entra por acaso. Eu li esse livro e eu concordo, porque às vezes você faz algumas coisas fora. Eu dei esse livro pro Felipe Valério. Ah, é? Então, aí, talvez ele empurra a bola pra dentro agora. Vamos ver se ele... Então, às vezes não acontece. Eu acho que tem um pouquinho disso e tem o que tu falou pra gente fechar. A gente aprendeu muito e doeu pra caramba perder alguns jogos assim e a gente jogando bem. E aí, na Copa América, a gente exercitou muito isso. Cara, enquanto nós estiver procurando solução individual, pode ser que naquele dia o teu individual não vai estar legal. O teu não vai estar legal. Que legal. Agora, se nós coletivamente tiver legal... Ah, não tá legal individualmente? Vamos pro coletivo, vamos fazer a parte coletiva. Ao final, é o individual que decide. Ao final, esse negócio de tática, técnico, é muito legal. Faz a diferença, né? Mas aqui, a cabeça e o individual do atleta, ele vai afurar mais naturalmente se tu tiver com uma plataforma, uma base coletiva mais forte. E é um grupo muito unido, muito fechado, né? Então, acho que isso é uma vantagem que a gente pode ter. Isso é legal. Eu quero aproveitar essa tua fala e dar uma moral pro Lucas Chioro. Ele fala muito sobre isso. Eu trabalhei com ele, ele fala assim, ó, não tem negócio de coletivo não. Eu quero que cada um faça o seu melhor. Individualmente, não pensa no teu colega. Faça o teu melhor. Porque se cada um estiver fazendo o seu melhor, o coletivo vai aparecer. Então, essa linha é muito boa. E outra, não acredito em filosofia de treinador. Eu acredito em treinador que trabalha em função do atleta. Eu tenho que potencializar o que eles têm de melhor. Não adianta ficar inventando um monte de coisa e dizer, esse Ferrão vem aqui atrás e sai de pressão. Pô, o cara é melhor jogando aqui de costas próximo do gol. Pô, vou ficar inventando moda. Então, assim, potencializa aquilo que o atleta tem. Então, eu estou até... Não é eles que trabalham pra mim. Eu trabalho pra eles. Então, é sempre o que ele... o que é melhor pra eles. Marquinhos, eu quero te dar parabéns. Quero te dar parabéns pela... Obrigado, amigo. Eu quero te dar parabéns por tudo que você fez. Você tem noção do legado que você está deixando? Ou você ainda não conseguiu enxergar isso? Do jeito que você pegou a seleção e de como ela está hoje? Eu acho que é minha função. Eu fico feliz que a gente pode ter continuidade desse trabalho. Todo bom trabalho é o que pode ser replicado. Certo. Não adianta nada fazer as coisas e depois alguém não poder dar continuidade, né? A gente quer te dar parabéns pela Amax. A Amax. A gente quer dar muito parabéns pra você porque é uma coisa que a gente sempre bate na técnica. A gente tem muita pouca literatura. Literatura. Vocês estão convidados, hein? O espaço é muito legal. É um espaço que trata o futsal com profissionalismo. Eu vou aguardar vocês em uma visita. A gente vai lá. A gente vai conhecer lá. Mano, eu quero te agradecer porque você fez eu ser seleção brasileira. Toda a sorte do meu. O quadrinho está guardado. Eu quero te agradecer porque você vai continuar olhando para o Barba. E o Barba vai ter uns 45. Então, vamos te prestar essa bilhão. Mano, obrigado. Boa sorte, tá? Casinha TV, Sport TV aqui. O cara não quer ir embora. Vai estar todo o vestiário. Os caras querendo Sport TV, Casinha TV. Segura, né? É um vestiário. Normalmente é um vestiário. Vamos lá. Valeu, Marquinhos. Acho que foi. Tchau, tchau.